E as instituições de ensino superior aqui do Estado se uniram contra a violência nas escolas. IFSC, UFSC, IFSC, ACAF promovem nessa sexta-feira, ainda essa semana, o Dia Pela Paz nas escolas. A data é alusiva ao Dia Mundial da Educação. A ação vai ter atividades culturais, envolve estudantes, servidores, quem trabalha lá, os docentes, os professores. O início previsto, 9h30 da manhã. A iniciativa tem apoio do Sindicato dos Trabalhadores em Educação e do Movimento Humaniza Santa Catarina. E o objetivo é chamar a atenção para o assunto após recentes atos de violência em escolas no Brasil. Inclusive aqui, né?